A rede de atenção psicossocial é produto de luta histórica, de movimentos sociais organizados contra a lógica manicomial e contra essa lógica que estereotipa, coloca uma etiqueta em quem é diferente. E isso impacta diretamente na vida dos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde e também dos usuários do SUS. Então, a gente teve um aumento muito grande dessa demanda, nesse período que os trabalhadores já estavam sob um estresse muito grande. E uma coisa que a gente ouvia muito, compartilhando também da minha vivência, mas da vivência de outros trabalhadores e trabalhadoras, é que a forma que isso era cobrado dos trabalhadores é que não, você tem que reorganizar o seu processo de trabalho. Você tem que se organizar melhor para conseguir que o seu trabalho seja melhor. Então, muitas vezes não era olhado para essa condição do trabalho, para essa conjuntura maior, e era cobrado do profissional que ele desse conta de uma reorganização do trabalho para dar conta dessa demanda absurda, dessa demanda infinda. Existem interesses econômicos e empresariais da indústria farmacêutica, dos donos de hospital, alguns vinculados à psiquiatria, que tensionam, e também de grupos neopentecostais, que tensionam, que disputam o orçamento público para financiamento dessas atividades, seja de medicalização dos usuários, dos círculos de atenção psicossocial, seja de maior exploração dos trabalhadores da ponta pela redução de direitos trabalhistas, ou seja, até mesmo de disputar o próprio cuidado na atenção psicossocial. Nós também temos medo da Covid, mas nós estamos morrendo e morrendo de fome, quando atrasa o salário, as companheiras que moram em lugares de milícia e que atrasam o seu aluguel. A nossa luta é todo dia, porque saúde não é mercadoria. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma